Na campanha de 2000, Toninho prometeu mudar Campinas. Com o governo democrático e popular, Campinas mudou para melhor. Um governo onde a participação é uma marca e a decisão também coletiva. Hoje, todo mundo já tem dentro de si esse conceito de cidadão. Porque essa administração foi que nasceu, foi que transformou o Lago 2 em lugar que possa se viver um ser humano. O número da dívida oficial é de hoje 1 bilhão 577 milhões e 340 mil. Duas vezes o orçamento anual. É uma situação muito difícil. É um dos poucos municípios no Brasil que não tem capacidade de receber nenhuma forma de financiamento. 1 bilhão e meio de dívidas. Em quatro anos, 650 milhões de juros. Renegociamos em agosto de 2001 e estamos pagando mais de 10% do orçamento por mês no pagamento dessa dívida. Dentro de toda essa complicação, essa administração eu acho que merece nota 10. O orçamento público foi desviado para mãos de poucos e sempre os mesmos. Nós vamos mudar essa história porque vamos governar com ética através do orçamento participativo. A gente escolhe o que é prioridade no bairro. Isso é muito importante. Porque a gente, os moradores, pode cobrar direto e pedir aquilo que realmente se precisa nos bairros. O trabalho do orçamento participativo está em toda a cidade. Orienta todas as ações de governo. Um grande número de pequenas intervenções, beneficiando um grande número de pessoas. Esses serviços, essas obras, que são muito mais de resgate, são reformas, são ampliações. E as construções são voltadas para as políticas de saúde, de educação. Promessa cumprida. A prefeitura terceirizou, quer dizer, transferiu para empresas a fabricação e distribuição das merendas. O resultado foi esse. Todos detestam e o preço triplicou. A nossa proposta é clara. Nós vamos romper com esses contratos, acabar com isso. E a prefeitura vai voltar a oferecer a merenda de qualidade que todos gostam. E a merenda que precisa ser servida na rede de ensino do município. O governo democrático e popular acabou com a terceirização da merenda escolar. O novo modelo de gestão da alimentação escolar, pioneiro no país, alimenta 155.931 alunos. Antes tinha uma merenda que era inferior, agora não. Elas têm uma alimentação realmente adequada na escola. Então isso é o quê? Vem através dessa nova administração. Promessa cumprida. Agora a prefeitura é nossa, é nós que decidimos. Aí sentamos em 7, 8 associações de moradores organizados, mais ou menos umas 100 pessoas. E nós fomos conversando, agora é hora, se a gente conseguir a nossa creche na região, aqui no bairro. Para mim é uma creche modelo, porque eu conheço várias creches e nunca vi uma igual a essa. Eu fiquei encantada com a creche. 39 escolas totalmente reformadas, 144 com reformas parciais. Três novas creches na região sudoeste. Implantação do Conta Escola. Eu me orgulho de olhar para as escolas onde existe um conselho formado por pais, professores, trabalhadores, alunos e onde tem uma Conta Escola. O Conta Escola é uma verba trimestral que vem do orçamento da prefeitura. E essa verba tem como objetivo, dentre outros, aumentar a autonomia das escolas, né? Desde a troca de uma torneira até uma pintura, uma reforma de pequenos portos. Mas quando eu cheguei lá, estavam removendo o corpo já. Faziam 30 minutos que tinha acontecido uma coisa horrorosa. Eu tive um choque de não querer aceitar a realidade. E que eu tinha que assumir. O presidente da Câmara disse que precisava tomar posse às 3 horas da manhã, 2h30. Eu disse que eu não iria. Então, eu tomei posse no outro dia, às 11 horas. Que nós estamos no rumo certo, nós estamos fazendo. Eu assumi junto com o Antônio, não abro mão, para nada. Entendeu? E insisto, sou prefeita até 31 de dezembro de 2004. Lutas, são nossas lutas de 14 e 15 anos de asfalto. Nós conquistamos agora nessa administração. Mais de 60 quilômetros de ruas asfaltadas, o que equivale ao trecho da rodovia Bandeirantes, entre Campinas e São Paulo. Mais de 27 quilômetros de galerias pluviais. Mais de 82 quilômetros de guias e sarjetas. Mais de 200 mil moradores beneficiados. Promessa cumprida. A canalização do Córrego Pissarrão beneficiou vários bairros. Ah, tinha mau cheiro, né? Era ruim aquela sujeira. E tinha bicho, né? E quando havia chuvas, inundava tudo. Né, agora... Saiu. E ajudou bastante a população muito sofrida aqui no bairro da Vila Georgina e Jardim das Oliveiras. O governo democrático e popular de Campinas dobrou o investimento em cultura, esportes e turismo. Os museus municipais foram reformados e readequados para a preservação e resgate da história. Além da valorização dos artistas da cidade. A Orquestra Sinfônica tem ido ao povo em grandes apresentações e concertos populares. Além disso, o governo democrático e popular trouxe o carnaval de volta para o centro da cidade. Estação Cultura. Promessa cumprida pelo governo democrático e popular. Mais de 200 mil pessoas já passaram pela Estação Cultura. Espetáculos musicais, teatrais, manifestações da cultura popular. A cultura como um direito da população. Quando o governo democrático e popular assumiu a prefeitura em 2001, apenas metade das 26 praças de esportes funcionavam. Hoje, todas oferecem atividades esportivas e de lazer. A área de esportes tem feito mais de 400 mil atendimentos por ano. O governo democrático e popular criou o Projeto Centro para requalificar e revitalizar a área central. O Projeto Centro tem 15 ações prioritárias. Entre elas, a zeladoria do centro recupera monumentos históricos, melhora a limpeza e a iluminação da área central. O Palácio dos Azulejos e o Palácio da Mogiana são recuperados. A Rua 13 de Maio é reurbanizada. A Praça Imprensa Fluminense, onde está o centro de convivência, é reformada. É construído o Centro Popular de Compras, para organizar o comércio informal. O CEPROCAMP oferecerá mais de 60 cursos profissionalizantes. Então, foi assim, nós fomos levar minha mãe até o postinho de saúde. E chegando lá, falaram que não ia ser mais preciso fazer isso, porque tinha, vamos dizer, nascido esse programa novo aí, de atendimento dos médicos em casa. Com o Paideia, os pacientes que não podem se deslocar até o centro de saúde, são atendidos em casa. Então, agora, com o programa de saúde da família, a gente vai até a casa da pessoa, levanta as condições sociais em que a pessoa vive, né? Porque, às vezes, o médico passava um medicamento que ele não tinha nem condições de comprar, né? A gente vê a realidade que a pessoa vive, para trazer para a equipe de saúde da família, para ali se estudar uma maneira, né? Para se elaborar um projeto terapêutico para aquela pessoa. Campinas é um dos municípios que mais investe em saúde no Brasil. Três novos centros de saúde, treze módulos do Paideia, o novo laboratório de análises clínicas do Complexo Ouro Verde. Promessa cumprida. Mas eu tenho muita coragem de estar dizendo não a interesses que são pessoais. Isto faz com que as pessoas se sintam fora desse poder que podiam exercer mais livremente em governos anteriores, mandando, dizendo onde é que eles queriam o seu investimento, dizendo como queriam. Isso não é possível hoje, nesta cidade. Porque existe governo, existe mando, existem canais de participação. Mas ela demonstrou, assim, uma força tremenda. É admirável mesmo a administração da Isalene. Eu acho que em Campinas nunca teve, assim, uma prefeita, né? Que nunca teve uma prefeita mesmo, mas uma pessoa com coragem de estar mexendo nessas questões. Em 2001, apenas 5% do esgoto de Campinas era tratado. Até o final de 2004, com o início das obras da Etia em Umas, o governo democrático e popular atingirá a meta de 70% de esgoto tratado. O governo democrático e popular impulsionou a substituição de 50% da frota de ônibus com veículos novos. O transporte alternativo foi regulamentado. Tem uma melhora muito boa. Quer dizer, hoje temos ônibus melhores, né? Temos os horários um pouco mais corretos. No passado, a gente era uma luta tremenda. A gente brigava mais com o transporte do que outra coisa, praticamente. Promessa cumprida. O governo democrático e popular foi a primeira administração em toda a história de Campinas a ter uma política para a área rural do município. A partir do instante em que o orçamento participativo entrou na região, trouxe para a região a possibilidade da população fazer reivindicações, pensar no seu futuro coletivamente, nós conseguimos uma mobilização muito grande da população rural. E o orçamento participativo é uma proposta de governo que está sendo muito bem conduzida nesse município. Aproximar a guarda da comunidade e garantir maior agilidade no atendimento das ocorrências. Uma nova política de segurança comunitária. Oito bases descentralizadas em vários pontos da cidade, cada uma delas com o efetivo de 40 guardas e 4 viaturas para atendimento às ocorrências. O resto da população, ninguém nem sabia o que significava o Diário Oficial. Hoje o Diário Oficial está em todas as bancas, está em toda a cidade, gratuitamente, para todo mundo, e mostrando algumas obras que estão sendo feitas para a população. A democratização do aparelho de Estado inclui a democratização da informação pública. Além do portal da Prefeitura na internet e da retomada da rádio educativa, o governo democrático e popular investiu em novas formas de comunicação. Leia o Diário Oficial do município. Leia o roteiro cultural Lazer de Corpo e Arte do governo democrático e popular. Criado no início de 2003, o Banco do Povo faz parte das políticas sociais do governo democrático e popular, que incluem também o apoio às cooperativas populares e a incubadora de cooperativas. A Coordenadoria da Juventude, a Coordenadoria da Mulher, a Coordenadoria Especial de Assuntos da Comunidade Negra, o Centro de Referência Homossexual e a Casa do Hip Hop, fazem parte da ação do governo democrático e popular em relação às questões da cidadania. Hoje a população está participando, sabe o que quer, nós vamos à luta, né? Claro que ainda é a menoria, precisa a população acordar para isso, né? Para incentivar ainda mais a participação popular, os conselhos municipais foram fortalecidos, além de terem sido criados dez novos conselhos. Eu me sinto muito mais corajosa, muito mais decidida, com uma certeza que estamos fazendo um bom governo. Esse governo está garantindo cidadania, está garantindo a ética na política, está garantindo o atendimento às necessidades da população. Isso me orgulha, isso me encoraja e dá certeza de que Campinas está no rumo certo. Com o governo democrático e popular, Campinas mudou para melhor. Abraão напр Obrigado Com o governo democrático e Pln Amém.